Ai, 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 gente, eu peguei uma tartaruga espetacular. Esta é a incrível tartaruga de casco mole, tá bom? E ela é encontrada aqui na Tailândia. Ela é muito interessante porque olhem essa tromba que ela tem na cara, é uma trombinha, ela consegue sair até aqui, ela alcança até aqui, viram? E vem mais, e vem mais, e vem mais, e vem mais, que isso? Viram como ela sai? E ela também consegue, ai, 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 ela tem uma força com essas garras e é absurda, gente. Essa passou perto, hein? Quase me pegou. Ela tem uma boca muito poderosa e ela dá uma mordida que se ela morde alguém, você quer morrer. Carapaça parece de couro, é um tecido mole. Tão vendo? Viram? Ela vai e tem um pescoço muito, muito, muito comprido. Elas sempre estão nessas regiões onde tem areia, pedra e água e ficam aí tranquilas, comendo peixes, caranguejos, rãs e tudo o que conseguir pegar. Elas têm várias características. A primeira é que as garras são super poderosas. Podem ver que elas têm umas garras de um tamanho gigantesco e têm essas membranas típicas de tartaruga, como se fosse de água, de água, sabe? Mas também têm essas garras bem, bem grandes, que são muito fortes. Estão vendo que elas são curvadas? Olha só, se elas se engancham em você, faz... Por quê? Porque passam o dia todo cavando. Para elas a proteção é entrar bem rápido na areia. Espera aí que eu vou mostrar uma coisa. Ai, eu tenho uma maçã aqui. Vou mostrar uma coisa. Espera aí. Ela tá cheirando, é? Eu tô dividindo uma maçã com uma tartaruga. Olha a mordida que ela deu. Repararam, né? Essa é gulose. O pescoço é muito comprido, então quando ela tá dentro d'água e quer respirar um pouco, ela sai só um pouquinho, tira a trombinha... E afunda outra vez. E consegue ficar 10, 15 minutos tranquilamente dentro d'água. Ela aguenta até meia hora. A maçã é biodegradável, as garrafas não. O plástico também não. E isso não pode jogar. Bom, eu vou te deixar aqui quieta, menina. Eu vou te soltar. Mas que coisa, você passa o dia todo mordendo. Eu tô aqui falando que você é bonita e você vem tentar me morder? Pode ir. Ah, esqueci de uma coisa. Ela é uma iguaria. Olha, olha. As pessoas comem essas tartarugas. Essas mesmo. Você vai no restaurante chinês e fala Eu quero uma tartaruga. E vai lá e come. Bom, galera. Agora eu vou embora. 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 Obrigado.